Eu quero levar 5 reais pra casa não, não pode vir aqui ó, quer levar 2, 3 reais pra casa nem um dia não, você não tira nem sua condição no dia trabalhando em cima dessa bicicleta, você não pode dar nem a tirinha dessa bicicleta trabalhando na rava, o dia todo carregando um chão pesada nas costas, vai ganhar 2,50, 3 reais aí ó, o desmotorqueiro tá ganhando 15, 20 reais, e nós nos sofrimento pra fazer 25 reais o dia inteiro, ninguém quer isso mais não, rabo, fora, rabo, fora, rabo, fora, rabo, fora, rabo, fora. A gente tá gente ficando aqui também, e dentro de ter pelo menos também um café da manhã, um almoço, e a gente sai de casa, de manhã, a gente vai acordar 5 horas da manhã pra trabalhar, ou fora, a gente tá na Paulista, que tá aqui do lado da batata, e a gente leva, leva, a gente tem que meter um lanche, limpe de um almoço, a gente não tem direito de café da tarde, então a gente tá dependendo desses senhores, dependendo não, a maior tortura é você levar um lanche nas costas, e se for atar, isso aí você não ouve só. O que a gente em dia não paga aqui o nosso alunuel, paga o nosso esforço para a manutenção da bairro que a gente está procurando, está aqui no centro dele. Eu queria mandar um recado principalmente para os companheiros entregadores espalhados pelo Brasil inteiro. A minha luta, a minha luta para construir esses entregadores antifascistas, para a gente poder lutar por uma alimentação, um café da manhã, um almoço, uma janta para os companheiros, tem sido tão difícil, companheiros, que vocês não tem noção, o tanto de companheiro que é igual a mim que me manda para Cuba. Então você, companheiro, entregador, está espalhado pelo Brasil e tem um sentimento antifascista no coração, assim como eu tenho, assim como esses corações aqui têm também. A gente precisa de vocês, companheiros. Ninguém aqui é empreendedor de porra nenhuma. A gente precisa de uma base, amor, a gente precisa de uma opção, não sei onde você está, não sei que lugar onde você está, no Acre, no Amazonas, no Pará, em qualquer lugar do Brasil. A gente precisa de você, companheiro. Então aonde a gente estiver, procure os entregadores antifascistas. Desse nome, ó, era só eu. Agora eu estou aqui, companheiro. Aê, 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 aê. Aê, muito mais, certo? Aê, isso aqui, ó, é só o começo, tá, pessoal? Nós vamos subir para a menina paulista e ainda vamos juntar mais bikes. A gente vai juntar mais bikes porque estão fazendo uma falta de respeito com os entregadores de barco. Então, oprimindo os entregadores para fazer 4KM por R$ 2,00. E quando o cliente também cancela, e você está com a sua comida, ou você fez a compra no mercado, você fica com a dívida. A gente está trabalhando, você vai lá, pega o delivery, pega o lanche da pessoa, a pessoa cancela, e a gente tem que pagar, porque o aplicativo cobra da gente. Aí você pega, fez, vamos supor, R$ 50,00 por dia, você pega o lanche de 100, você pega uma comida de 80, te bloqueia, por quê? Você fica com a dívida, porque o cliente cancelou. E aí você fica bloqueado, você tem que arrumar dinheiro para pagar a dívida, para voltar a trabalhar. Então, quer dizer, qual a culpa nós temos? A gente não pode trabalhar, paga o lanche, e aí a gente fica assim, tem o que fazer. Não tem nada.